Esse aqui é uma nova abordagem, Márcio e Isabel, de palpação da cervical. Aqui eu estou fazendo um teste de todas as cervicales. O que mais se tinha em plano foi aqui embaixo, C4, C5 e C6. Aqui e do lado direito, né? Mais aqui, né? Eu vou fazer um ajuste aqui para quem estiver assistindo. Preste atenção, mas não faça em casa, tá? Venha até mim que eu vou te ensinar como que faz. Solta a cabeça, vai lá, Márcio. Solta a cabeça, tá? E solta. Para aproximar. O que você achou? Ótimo. Você viu aí, Márcio? Relaxou. Perfeito. Você viu essa aí? Você já atingiu essa manobra? Não, essa é a primeira vez. Essa aqui é a 25ª. Ó, viu a diferença? O que você achou? Nossa, perfeito. Ó, eu fiz uma atração, Márcio. Eu fiz uma atração. Estabilizei o queixo dela, né? E fiz uma atração para cima. São manobras específicas. Tá soltinho, tá? Top? Tá. Solta. Fica de lado agora, Márcio. Fica de lado agora, Márcio. Pra cá. A lombar, Márcio. Aliás, é o saco, viu, Márcio? Márcio. Sim. Márcio, olha essa manobra. No outro lado. Tem uma atração, né? Vou pegar a gada do pescoço. Sim. Gostei, fantástico. Vamos abaixar. Vou pegar a palca. Certo, sabe? Sentiu? Sentiu. Pega para baixo. Você fica muito bom, certo? Essa manobra que eu vou fazer é da junção dos dois blocos, cervical e torácica, C7 com T1. É uma manobra muito, muito, não é muito fácil de fazer e as pessoas têm sofrido muito nessa região, porque fica com a cabeça baixa e inclinada. Então, se você tiver interesse em aprender o curso, me procure. Vou fazer esse ajuste aqui nela. Mas é aqui, né? É aqui, né? Solta a cabeça. E aí? Solta a cabeça. Vou fazer o mesmo teste agora. Cadê a dor? Sumiu. Desapareceu. Sumiu, não sumiu? Sumiu. Muito bom. Esse aqui tem muita gente que está sofrendo. Esse aqui não atona lá nessa região. Aqui dói também, não dói? Dói. Aqui, né? Puxo o ar. Solta. Sentiu? Sentiu. Olha meu ombro. Olha meu ombro, Marcinho. Para baixo. Solta. Solta. Resalto. Da um beijão. cuerpo? Descimca. Solta. No meia do outro. Descimca. 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 Eu estava sentindo muita dor nas costas, como você falou, dor no pescoço. E agora eu não estou sentindo mais nada. Passou todas as dores. Eu acabei de conhecê-la. Ela veio até o nosso instituto, veio sobre o curso. Só de bater o olho já percebi que ela estava com esse incômodo nessas regiões. Fiz os testes, fiz os ajustes. Está outra pessoa, não está? Estou. Nossa. Exposição, outra também. Às vezes as pessoas ficam imaginadas que estão arranjadas, não é igual o menino? Mas é arranjada? Não. Primeira vez que eu estou aqui. Primeira vez. Então, se você tem dúvida, vem aqui. Não, não fiz mais nada. Satiei? Está ótimo. Você tem dúvida no braço, às vezes? Você sentia dor? Onde? No pescoço. De cá, aqui, nessa região. Quantas manobras eu fiz em você no pescoço? Duas. Duas específicas. E a outra foi lá embaixo, na junção, né? Da cervical com a lombar. Duas. Aqui no curso, você vai aprender mais de 20 manobras do pescoço. Deitado, deculto ventral. Deitado, deculto dorsal. E sentado. Essa manobra que eu fiz dela, de deculto dorsal, essa manobra é nova. Foi lançada agora. Então, se você tiver interesse, me procura, tá? Abraço, até a próxima. O que você achou? E aí E aí E aí E aí Tchau.